Metrópoles são como organismos vivos, crescem e se transformam. A Opus capta e decifra os sinais para pensar o amanhã. Uma nova cultura de vida, cosmopolita e disruptiva, está a caminho de Goiânia. Apresentamos Cidade Opus. Um Life Center vibrante e disruptivo que reúne lazer, moradia, trabalho e comércio no endereço mais poderoso da cidade. O Cidade Opus democratiza o espaço e promove gentileza urbana em meio a muito verde, lojas e serviços. Que impacta a forma como o Brasil vê Goiânia, oferecendo qualidade para viver e investir com resultado no Centro-Oeste. Cidade Opus. Um novo universo.